Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Lenay, como é que tá os preparativos? Havia um boato assim, né? Sabe como é que é a questão em quintapes, né? Que funciona as coisas. Que o Apito não ia desfilar esse ano. O Apito vai pra avenida e vai forte, né? O Apito vai pra avenida sim, vai forte, com muita garra. A gente tá recomeçando de novo, né? Mas não teria por que não ir o Apito pra avenida, né? A comunidade tá bem unida, tá bem colaborando bastante, né? Tanto é que os nossos ensaios já começaram. A gente tá fazendo de segunda a segunda, que tá se aproximando do carnaval. E saímos na avenida de 2018, sim. Qual é o tema esse ano, Lenay? Ah, nosso tema, como tá se aproximando, né? O ano que vem, o Apito faz bodas de ouro, né? Bodas, 50 anos. Aí, ano que vem tem que ter uma grande festa, né? E aí, é um ano só pra falar da nossa história, né? Então, já começamos a falar desde agora. Ah, já começa desde agora. Já começa desde agora. Então, nosso tema a gente vai fazer uma homenagem pro pessoal dessa última década, que prestigiou o Apito, que se doou de coração, de corpo e alma pro Apito. Pessoas que não estão mais junto com a gente, né? Mas fizeram muito pela nossa comunidade. São pessoas populares da cultura do carnaval, né? Que representaram o Apito de ouro. Porque a questão, quando tu tem uma entidade, numa gremiação, tu acaba ganhando um sobrenome, né? Claro, tudo bem. Nem eu incorporo no meu sobrenome, nem do Ramos do Apito. Ele mais do Apito. É verdade. Então, o nosso tema é Os Gigantes do Meu Samba. A nossa história continua. Porque, independente de qualquer tempestade que venha a passar, a gente vai continuar resistindo, lutando. E a nossa história vai seguir continuando. Como é que está a organização? Tu falaste agora dos ensaios, já está tendo os ensaios. Recurso. É sempre uma questão que, nesses momentos, a gente fica naquela situação. As escolas não receberam ainda o repasso da prefeitura. E como é que estão se virando sem isso? Olha, eu falo para a minha escola, para o Apito, né? A gente está com colaboradores, simpatizantes, o pessoal da própria comunidade, que está ajudando. A gente teve dois baques, a nossa sede foi saqueada, a gente está sem instrumento suficiente, a gente perdeu muita coisa. Então, assim, tem gente que está nos ajudando para nós começarmos, porque o incentivo da prefeitura ainda não vem, não temos uma previsão de quando vai sair. E o carnaval está se aproximando, e a gente que gosta, quer fazer um bom carnaval, já começou a se mexer, a trabalhar, mas recurso mesmo a gente não tem. A gente está indo no amor, a camiseta mesmo. Os patrocinadores são poucos hoje em dia, porque a gente entende também, uma crise financeira muito grande, todo mundo quer ajudar, mas a dificuldade também é grande, né? Sim. Que jeito ia botar a escola na avenida com 20 e poucos dias do carnaval? Tu falaste que a escola sofreu o assalto, o arrombamento, duas vezes. Foi muito grande o prejuízo, Elenay? Olha, para mim uma coisa que me entristece bastante, falando nessa situação, assim, foi muito grande o prejuízo. A gente perdeu muito o instrumento material, coisas bem materiais, a gente consegue adquirir de novo com o tempo, né? Mas é triste, assim, tu construir, tu ter alguma coisa, e as pessoas foram lá depredarem a escola, que nem o quadro dos fundadores, foi quebrado, foi muito prejudicado, e até toda a fiação de rede de luz do apito foi roubada. A fiação de luz. O apito ficou sem a rede mãe dos fios de luz. Sim. Foi roubado, foi quebrado o porto, foi roubado o motor de freezer. Então, assim, se perdeu muito, muito, muito mesmo. Por isso que a gente está recomeçando. Música 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 Música